Assunto ne apresenta o Rússi vice-primeiro-ministro no presidente Conselho Administração Fundo e Infraestrutura CACAF, José Reis Benhir Halaldense, o deputado Cira Comissão ENOC e a Parlamento, sexta semana. O ministro do Planeamento no Ordenamento ne afirma que se ossam bilhão RAT Ressin ne begoverno aloca e a fula em setembro Tinan Rihun Rua Ruanulo ne consegue executar o Nabilhão Tolo no projeto quase Rihun Ida Atosualo Ressin, mas que implementa o Norte Timor-Leste. Estabelecimento do Fundo de Infraestruturas e a Tinan 2001, a Tinan 2020, o número total do programa Fundo de Infraestrutura aumenta Rússi 13 programas, 21 programas, o número de projetos mais aumenta Rússi 234 projetos e a 2011, agora em 2021 há muito de 1.856 projetos. Anecão distinta o deputado Cira Atene e o livro A, página 11, no 12, total alocação do orçamento do Fundo de Infraestruturas desde 2011 até 2020, a moto 4,8 bilhões de dólares americanos, no taxa de execução para o terceiro trimestre de 2020, 30 de setembro de 2020, a Tinan 64%, corresponde a 3,1 bilhões de dólares americanos. E aí